Como é que foi o fato? Hoje era por volta das quase 5 horas da manhã, na verdade 5 horas da manhã, um policial rodoviário federal estava indo se dirigindo à rodoviária e nesse sentido aí ele passou pela Avenida Ernesto Geisel. E na Avenida Ernesto Geisel com a 26 de agosto, um veículo, uma Hilux branca, entrou na frente dele quase colidindo com o veículo dele. E aí ele desviou e em seguida também quase colidiu de novo. Aí ele verificou ali que poderia ter um sinal de embriaguez e ele resolveu realizar uma abordagem. Nessa abordagem, aí ele se identificou com o policial, mas os indivíduos, não sei devido ao estado de embriaguez, não acataram as ordens dele. E aí partiram para cima, com a caminhonete para cima dele. E aí ele efetuou alguns disparos que veio atingir a vítima fatal Adriano e o adolescente Vinícius, que ele teve disparos que aceitaram as pernas dele, ele estava internado na Santa Casa. Certo? Vinícius quem diz é o policial. Não, isso é a versão do policial. Então, assim, diante dessa notícia, os exames periciais que foram realizados no local, foram coletadas sete cápsulas de pistola .40, que é a arma de carga dele. Então a gente decidiu o quê? Aplicar a legislação e ele ser autuado em flagrante. Justamente para quê? Para a garantia da ordem pública e para que esse fato ele seja apurado em sua integralidade. São diversos detalhes aí que estão sendo apurados. E aí, com a decisão do flagrante, vai ser encaminhado a comunicação do flagrante dele ao Poder Judiciário, que aí vai decidir a respeito, se vai continuar a custódia dele, aí a análise do Poder Judiciário. Em virtude da condição dele policial, ele foi encaminhado para uma cela da Polícia Civil, do GAS, onde vai permanecer à disposição da Justiça. Ele desceu do veículo? Sim. Ele ficou compulsado e desceu? Segundo informações dele, sim. Então todos chegaram a descer do carro? Primeiramente, ele teria descido do carro, se identificado por policial. Em seguida, dois ocupantes do veículo, que existia um motorista, o Adriano, um outro parente dele, que estava do lado, e o adolescente Vinícius, que estava atrás. E aí, dois desceram, com exceção do motorista, e verbalizaram logo em seguida a entrada na caminhonete. E aí, onde a caminhonete foi para cima do policial, que efetou os esparos. A informação que a gente tem ali no local é que a vítima, ela teria morrido com dois esparos na altura.